A parte do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade a leitura da Bíblia Em ordem cronológica E hoje no do centésimo, sexagésimo dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós Chegamos ao final da leitura do livro Segunda de Crônicas Trago para encerramento o capítulo 36, versículos 22 a 23 E iniciaremos a leitura no livro do profeta Esdras, dos capítulos 1, 2 e 3 A inspiração do dia, o decreto e o provimento de Ciro Lista dos repatriados que voltaram E começo da restauração do templo No livro Segunda de Crônicas, capítulo 36, dos versículos 22 e 23 para encerramento Destaco, despertou o Senhor o Espírito de Ciro O escritor termina Crônicas ressaltando que apesar do pecado e da apostasia de Judá Deus continuou em ação, dando cumprimento às suas promessas feitas ao remanescente fiel do seu povo Deus acionaria até mesmo os governantes mais poderosos do mundo para realizar seu propósito e cumprir a sua palavra Em Esdras, capítulo 1, destaco o versículo 1 A palavra do Senhor por Jeremias Jeremias tinha predito que os judeus permaneceriam no cativeiro no país de Babilônia por 70 anos Para então voltar a ajudar Pode-se calcular o cativeiro de 70 anos a partir da primeira leva de cativos em 605 a.C. No terceiro ano de Jeoaquim Até 538 a.C. Aproximadamente 70 anos depois Quando então o povo começou a retornar a sua pátria Ainda no versículo 1 Despertou o Senhor o Espírito de Ciro O Senhor Deus executa o plano de redenção no decurso da história até o final determinado No cumprimento disto, Deus às vezes resolve humilhar governantes poderosos Por exemplo, Nabucodonosor No livro de Daniel, capítulo 4 Ordenar juízo destruidor contra os reis Por exemplo, faraó Por ocasião do Êxodo Êxodo, capítulo 14 Belsazar em Babilônia, Daniel, capítulo 5 Ou levar um dirigente internacional Por exemplo, o rei sírio da Pérsia A fim de cumprir a sua palavra e realizar os seus propósitos Ao despertar o espírito de Ciro para ser benevolente Para com os vencidos exilados Deus fez cumprir-se a tempo a sua promessa feita através de Jeremias Provérbios declara que o coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor A todo quanto quer, o inclina A fim de garantir a marcha contínua da redenção e do desfecho da história No versículo 2 destaca o Ciro, rei da Pérsia Cerca de 160 anos antes do aparecimento de Ciro Isaías predissera a respeito de um governante chamado Ciro Que permitiria a volta dos judeus à sua pátria Para redificar em Jerusalém e o templo No versículo 5 destaca Aqueles cujo o Espírito de Deus despertou Mediante o Espírito Santo Deus despertou o coração da alguns do seu povo Para voltarem à sua pátria Cerca de 50 mil pessoas Atenderam ao chamado do Senhor Para participarem dessa primeira viagem rumo à Palestina Note que os outros permaneceram no exílio O propósito desse era animar e apoiar Os que agora voltaram à terra de Judá No versículo 8 destaca o Seisbazar Seisbazar, o primeiro governador nomeado dos exilados Que voltavam pode ter sido outro nome de Zorobabel No capítulo 2 destaca o versículo 1 Subiram do cativeiro O livro de Esdras descreve duas das três levas De israelitas exilados que voltaram a Judá Primeiro, a primeira leva ocorreu em 538 a.C. Sob a liderança de Zorobabel Aproximadamente 50 mil pessoas E reedificaram o templo E o completaram em 516 a.C. Os profetas Ageu e Zacarias Ministraram ali nesse período Segundo, a segunda leva ocorreu em 457 a.C. Sob a liderança de Esdras Como líder, Esdras concentrou sua atenção Em promover a vida espiritual do povo Em motivá-lo à obediência à lei de Deus Terceiro, o terceiro retorno ocorreu em 444 a.C. Sob a liderança de Neemias Que foi a Jerusalém a fim de redificar os muros da cidade É provável que o profeta Malaquias Tenha ministrado em Judá durante os dias finais de Esdras e Neemias No versículo 64 Destaco 42.360 A soma dos totais que aparece nos versículos 3 a 63 Chega quase 11 mil a menos Em relação ao 42.360 mencionados aqui É possível que 11 mil a mais sejam exilados Doutras tribos, além de Judá As mulheres e as crianças E os sacerdotes não arrolados Certas diferenças numéricas Na lista de Neemias Podem ser devido à falha dos escribas Na transmissão de números No versículo 70 Destaco todo Israel Esta expressão sugere que Pessoas de todas as doze tribos Integravam o remanescente que voltou E por fim o capítulo 3 Destaco o versículo 2 Edificar o altar do Deus de Israel A prioridade máxima dos exilados Que retornaram foi edificar um altar ao Senhor O altar era o centro do culto judaico Pois no altar eram oferecidos A Deus sacrifícios e expiação Cruentas pelo pecado Primeiro o povo foi motivado Pelo menos em parte A edificar o altar Por causa do perigo Apresentado pelos povos das terras Esses israelitas Sabiam que Deus os protegeria do mal Somente à medida que A chegassem a ele Com fé e obediência Segundo Entendiam também O propósito primordial Da sua existência como povo Deviam Oferecer a Deus sacrifícios Como o reino sacerdotal E o povo santo Somente atendendo a esta vocação espiritual E que poderiam Tornar-se aquilo que Deus Tencionou Que eles fossem Semelhantemente os crentes em Cristo Devem ser sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que Anuncieis As virtudes daqueles Que vos chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa luz E a sacerdócio santo Para oferecerem Sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Noutras palavras A igreja como o povo de Deus Dos tempos Do novo testamento É a Herdeira E sucessora De Israel No versículo 8 Destaco A casa do Senhor A maior propriedade Dos israelitas Ao voltarem a Jerusalém Foi reconstruir O templo E assim Restaurar A adoração Contínua Ao Senhor Os anos Que passaram No cativeiro Os ensinaram Que Deus Que Deus Não os protegeria Nem ajudaria A menos Que o colocasse Em primeiro lugar Nas suas vidas Da mesma forma Não podemos esperar A ajuda Ou bênção Do Senhor Se nossa vida E nossa vontade Não estiverem De acordo Com o seu reino E a sua Santa Causa No versículo 11 Destaco Cantavam Louvando E celebrando Ao Senhor Os fiéis Cantavam Hinos de louvor A Deus Quando viram Lançados Os alicerces Do templo Pois esse Ato Representava A resposta De Deus As suas Orações Bem como A bondade De Deus Para com eles O louvor Segundo a Bíblia Exalta A Deus E a sua Obra E é um Elemento De adoração Do qual Todos Devem Participar E por fim O versículo 12 Muitos Choraram Em altas Vozes Mas muitos Levantaram As vozes Com júbilo Embora A lei de Deus Ensinasse Que adoração Deve ser Metódica Não A limitava A padrões E fórmulas Rígidas Alguns Que tinham visto A glória Do templo De Salomão Enromperam Em lágrimas Por certo Aliviados Pelo fim Da vergonha Da sua destruição Outros Enromperam Em brados De alegria A adoração Ao Senhor Deve sempre Ser flexível O suficiente Para permitir A espontaneidade Do adorador Deus nos fez Todos diferentes É de se esperar Que haja Variedade De expressão Quando o povo De Deus Rende-se Ao Espírito Santo Que a mensagem De hoje Toque o seu coração Transforme a sua vida Para a honra E a glória Do Senhor Receba este Alimento diário Leia a Bíblia Todos os dias Este é o verdadeiro Canal em que você Aprende Conhece a verdade E ouve A voz de Deus Amém E graças a Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto